Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar como postar um vídeo no TikTok, pra isso a gente vai entrar no TikTok. Eu tava vendo aquele vídeo que viralizou da moça que levou o filho pra cortar o cabelo. Aqui eu tô dentro do meu perfil, tá? Já tô logada aqui no meu perfil, mas é importante que você esteja logada no meu perfil também. E aí você vai clicar aqui em criar vídeo. E aí, ó, estou aparecendo aqui. Você pode, tem várias funções que você pode utilizar aqui. Você pode inverter o meu rosto, ó, por exemplo. Aí ele vai aparecer o que tem do lado, do outro lado da câmera. Você pode alterar a velocidade, pode adicionar filtros. Como que a gente muda, né? Bastante, mas eu vou deixar normal. É, você pode colocar uma maquiagem, se você quiser. Nossa, que bonita! Essa daqui é a das sardas. Eu gostei. Enfim, você pode pôr um temporizador e pôr pra responder alguém também. Aí você pode adicionar um som. Enfim. E aí você clica pra gravar. Outra coisa também, que ali no caso eu fiz uma foto. Você, se você pressionar, que aí ele vai gravar. Ou então, se você quiser, você pode vir aqui em efeitos. E aí vai ter vários efeitos que você pode utilizar. Olha, agora eu tô num outro ambiente aqui atrás, tá vendo? Tem vários efeitos, assim, infinitos efeitos. Nossa, eu, olha isso. Eu adorei esse daqui. Chama Grey Aesthetic. Enfim, tem uns novos aqui, que você pode ver também. Tem uns divertidos aqui. Ai, eu lá atrás, olha que legal. Enfim, tem infinitos, infinitos filtros, como dá pra vocês verem. E aí, caso você queira gravar o vídeo, é só pressionar aqui. E aí o vídeo, ele sai. Aí você clica em avançar, coloca uma legenda, se você desejar, e clica em publicar. Outra coisa também que dá pra você fazer... Outra coisa que dá pra você fazer também, é criar um... Vou clicar aqui novamente em criar o vídeo, aí você vai clicar aqui no maisinho, que tem no meio. E você pode clicar em realizar o upload. Como eu tô gravando o vídeo, vamos ver se ele vai... Ele vai mostrar os vídeos que eu tenho aqui, tá vendo? Eu tenho alguns vídeos do Jack que eu amo. O que mais tem aqui é vídeo do Jack. Deixa eu tentar achar algum vídeo aqui. Você clica em avançar. E você consegue editar esse vídeo também. Enfim, ainda tem muitas funções que dá pra fazer pelo TikTok. Então aqui, ó, dá pra você pôr uma legenda, você pode colocar um filtro. Você pode colocar efeito. De dar um zoom, por exemplo, de vibrar. Aí o efeito, ele ficou aqui, ó. Ele vai aparecer, quer ver, ó. Tá vendo? Ou você põe de uso da zoom. Ó. Aí dá pra você aumentar também, enfim. Dá pra fazer bastante coisa pra fazer. Vou cancelar aqui, escutar os efeitos. Será que o Jack vai... E aí você clica em avançar. Mesma coisa. E aqui eu vou colocar Jack, Jack. E aí a gente clica em publicar, mas aí você pode marcar as pessoas, colocar uma localização. Enfim, pessoal, é isso. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Até! Tchau, tchau. Tchau, tchau.